Música Então olá meninas, eu hoje venho para um vídeo de blá 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 porque há algumas coisinhas que eu vos queria dizer Estou sem maquilhagem primeiro, peço imensa desculpa por isso Mas já, primeiro, vocês lembram-se de eu vos dizer que eu estava a preparar uma coisinha Por causa dos 2 mil subscritores Está tudo tratado Basicamente, o canal conseguiu parceria com uma loja de Facebook, a Cold Summer E isso implica sorteios mensais para vocês As peças ou a bijutaria ou qualquer coisa é a minha escolha Mas quem faz o sorteio, podemos dizer que sou eu e a Cold Summer em conjunto Para vocês, unicamente e exclusivamente para vocês Portanto, vocês vão ter sorteios todos os meses e espero mesmo que isto resulte Porque eu estou bastante entusiasmada com a ideia Fizemos parceria e é verdade, estou muito feliz também por causa disso Mais uma coisa, tenho de vos avisar A Cold Summer neste momento está a fazer um sorteio Eu penso que a única coisa que vocês tenham de fazer é fazer uma maquilhagem, tirar uma fotografia e mandarem para lá Mas eu vou deixar o link do sorteio na descrição para vocês irem lá e poderem participar Mais, eu fiz uma compra lá há algum tempo Fiz uma compra de uma saia assimétrica verde-menta E quero vos dizer que provavelmente esse vai ser o sorteio deste mês Eu vou esperar que a minha chegue, que deve ser na próxima semana, penso eu Para fazer uma review completa, para vos mostrar como é que é, como é que fica, como é que podem conjugar Para vos dizer quais é que são as medidas todas Para vocês ficarem bem cientes daquilo que é E vou fazer um sorteio de uma, provavelmente Portanto, esperem por esse vídeo Outra coisa, amanhã Amanhã não Quinta-feira desta semana eu vou para Lisboa Vou para a casa de um primo meu e só volto no sábado E quando eu voltar no sábado trago uma prima minha comigo Portanto, isto tudo para dizer que Provavelmente durante uma semana, uma semana e meia Se não mais Vai ser um bocado difícil postar aqui vídeos Eu vou levar para Lisboa a outra câmera à pequenina Vou fazer vlogs e eu vou tentar fazer o upload deles Assim, vou tentar fazer, assim, não sei Eu estava a pensar em fazer vlogs diários Só que eu acho que isso é demais Portanto, se calhar faço um vlog dia sim dia não e tento fazer o upload deles assim rapidinho Não vai ser nada de especial Até vou editar com o Movie Maker para ser mais rápido Porque o Sony Vector demora imenso tempo Tanto a editar como a render como a cagar no Youtube por causa do HD Mas digam-me o que é que acham sobre isso E esses vlogs vão estar no meu segundo canal Que eu também vou deixar na descrição Mais, eu fiz umas compras online Ainda não fiz todas Ainda estou em fase de fazer Eu já fiz os postos no blog sobre aquilo que comprei Sobre aquilo que ainda não comprei mas vou comprar E assim E eu estou à espera que cheguem todas Que eu compro todas Para depois fazer um vídeo completo de compras De compras de roupa Tipo, só um old fashion, entendem? Tanto roupa como de sapatos Mas esse vídeo se calhar também já só sai Daqui a um mês ou coisa assim Porque como as peças vêm de relativamente longe E eu não compro tudo ao mesmo tempo Porque enfim, não tenho dinheiro para comprar tudo ao mesmo tempo Eu tenho de esperar Entre estantes eu já recebi Já tenho para fazer o vídeo Já tenho Dois passos de sapatos Duas camisolas E uns calções Mas ainda me faltam receber Imensas coisas Do meu ponto de vista Tanto comprar como receber Portanto, se quiserem saber O que é que eu comprei E o que é que eu vou comprar Eu vou deixar os links dos postos Na descrição E pronto Basicamente era só isto Eu espero que vocês tenham gostado Deste vídeo de blá 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 Espero que visitem todos os links que eu tenho na descrição Não se esqueçam do sorteio da Cold Summer Vão participar Porque eu tenho a certeza que os prémios são bons Eu lembro-me que o primeiro lugar era tipo Uma paleta de sombras E um conjunto de pincéis igual ao meu cor-de-rosa O 18 E o segundo lugar também era uma paleta de sombras Mas com menos sombras E um conjunto de pincéis Também com menos pincéis Portanto, os prémios são ótimos É melhor irem participar E ficarem felizes E também espero que tenham ficado felizes Por saber que o canal vai ter sorteios mensais E pronto, é tudo Espero que tenham gostado E beijinhos